É minha gente, não é fácil não passar por essa fase mais madura da vida e quem sofre, a gente sabe né, não somos só nós mulheres, os companheiros, os filhos, todo mundo que tá aí em volta, que te ama, quer ver você melhor. Então, vamos prestar atenção nesse assunto. A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência. Ao falar dos sintomas da menopausa, algumas pessoas podem encará-la como um problema de saúde, tantas mudanças que acontecem né, mas na verdade a menopausa não é uma doença e também não precisa ser encarada assim com sofrimento. Tomando alguns cuidados essenciais, fica mais fácil passar por essa fase e a gente quer hoje aqui tirar dúvidas comuns das mulheres sobre o assunto. Pra isso a gente conversa com a ginecologista, a doutora Denise Leal. E você, bem-vindo aqui também, pra mandar sua participação, pra tirar sua dúvida com a gente, é só mandar um zap aqui pra gente. Ó, o número é o seguinte, 12-9-8266-0004. Já tem gravado aí no seu celular né? Eu sei, porque é bom mandar mensagem aqui pra gente de vez em quando. Aliás, a gente agradece todo o carinho de vocês e a gente tá tentando trazer aqui perguntas mais representativas. Ou seja, a sua dúvida pode representar de outras pessoas também. O QR Code tá aqui, você pode também apontar a câmera do celular pra ele e vai ser direcionado também aqui pro nosso contato de WhatsApp. Tô esperando hein? Doutora Denise, tudo bem? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Muito obrigada, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz está a mulherada que vai receber hoje dicas sobre esse período difícil pra muitas mulheres. Eu conheço pouquíssimas que passaram por essa fase sem reclamação, pelo menos umas três ali, viu doutora? Queria que você começasse explicando o que é a menopausa. Tá, então a menopausa na verdade é a nossa falência ovariana né? Então o que que acontece? É um fenômeno natural né? Então a gente vai tendo uma diminuição gradual dos hormônios a partir dos 30 anos, até que nossos ovários param de produzir né? Então o que que acontece? Não é do nada a menopausa, o nosso corpo vai se adaptando né? Até que ele para de produzir os hormônios mesmo. Clinicamente é igual você falou Teru, a gente considera as mulheres na menopausa quando elas estão um ano inteiro né? Doze meses seguidos, consecutivos, sem menstruar. Algumas coisas que podem acontecer abruptamente são mulheres que sofreram, passaram né? Ou sofreram uma cirurgia, onde tiveram que ter a retirada dos dois ovários. Daí elas tem uma menopausa abrupta né? Ok. Ou aquelas pacientes que também tiveram algum tipo de câncer, que tiveram que ser tratadas com químio e radioterapia, que pode acontecer dos ovários dela entrarem em falência por conta da químio e da rádio. Aí seria uma menopausa química. Agora é o seguinte, antigamente se dizia que a mulher chegava na menopausa ali por volta dos 50 anos, mas isso tem mudado, eu percebo. E a gente tem visto que algumas mulheres tem menopausa precoce. Existem sintomas que eu queria que você comentasse aqui agora pra gente doutora, como por exemplo ó, suor noturno, aquele calorão. Tá, o Teru, deixa eu só falar, hoje em dia ainda a gente mantém uma média, tá? A maioria das mulheres mantém essa idade em torno de 50 anos, tá? Tá. Ainda é a maioria. A gente considera uma mulher numa menopausa precoce, aquelas que entraram na menopausa antes dos 40 anos. Ah, tá, então... É, tá, então a menopausa precoce ela só é antes dos 40 anos. Depois dos 40 anos ela é considerada normal, adequada. E aí varia de mulher pra mulher. Tem mulher que entra aos 42, aos 45, 47. Às 55, ótimo. Varia muito, tá? Isso tá muito ligado à familiar, então às vezes teve mãe, irmãs que entraram na menopausa mais cedo, isso é um fator. Mulheres que menstruaram mais cedo também, tem a tendência a entrar na menopausa um pouco mais cedo e é claro que o estilo de vida conta muito, né? Ah, tá. Agora, doutor, doutora, o suor noturno e outros sintomas, eles podem acontecer juntos ou separadamente, né, tem mulher que vai só apresentar um ou dois sintomas e tem mulher que vai apresentar todos eles. E tem mulher que passa na menopausa e ela só sabe que ela tá na menopausa porque ela parou de menstruar, né, porque não sente absolutamente nada. Isso que você falou é muito importante, porque as mulheres já sofrem antes de começar a ter sintoma, porque a amiga sofreu demais, não tem jeito que uma teve e a outra vai ter, sabe? Isso é muito importante de falar. Doutora Denise, mas olha só, o físico vai ser abalado, vamos ver aqui, ó, o sexual vai ser abalado, porque a mulher vai apresentar uma secura vaginal. Aliás, ela, aqui a gente tá colocando secura vaginal, mas outras partes do corpo também vão ficar secas, cabelo seco. É, na verdade, assim, ó, eu vou até, eu interrompi você, né? Quando você fala dos suores noturnos, a gente chama de sintomas vasomotores, que além dos suores noturnos, as mulheres referem aquelas ondas de calor, né? Não é igual, gente, ó, hoje tá um dia muito quente, eu tô com calor, não. Elas referem uma onda de calor muito, muito ruim, que vem de baixo pra cima e que incomoda elas demais. É, sudoreses noturnos e aqueles fogachos, que são essas ondas de calor. Tá. Esse é o sintoma mais comum da menopausa. Acomete em torno de 60% a 80% das mulheres. Tá. E aí, esse suor noturno, você falou também, tá muito relacionado com esse calor excessivo aqui também. É a mesma coisa, tá relacionado a esses sintomas vasomotores que a gente fala, né? Por causa da alteração hormonal, ela vai alterar esse nosso eixo central de calor, por isso que as mulheres sofrem tanto com isso. Tá. Junto com a secura vaginal, ou seja, vai dificultar o ato sexual, também vai haver perda de libido. Por quê, doutora? Então, na verdade, ó, eu vou falar primeiro da vagina, né? A gente fala da vagina como uma síndrome geniturinária. Então, o que que acontece? A falta de hormônio, que a gente tem que entender muito, você vai ver vários sintomas. Então, você vai ver que nossos hormônios, eles vão alterar todo o nosso corpo, né? Então, na vagina, o que que vai acontecer? A gente vai tendo uma diminuição da lubrificação vaginal. Então, nossa vagina é uma mucosa, igual como se fosse dentro da nossa boca, né? Certo. Então, nossa boca é úmida, tem lubrificação. Eu até brinco que quando a gente é jovem, as meninas se incomodam com essa lubrificação vaginal. E depois, na menopausa, isso é muito ruim. A vagina fica muito seca. Além disso, a entrada da vagina, o entróito vaginal e toda a sua mucosa por dentro vai fechando. Então, a gente chama de uma atrofia genital, além de mexer não apenas na vagina, toda a área da bexiga, da uretra, a mulher também sente. Então, a mulher vai tendo dor para ter relação por falta de lubrificação, começa a ter infecção urinária de repetição, começa a ter perda urinária. Elas também referem uma urgência miccional. Então, não consegue segurar muito esse xixi, sabe? Tudo isso devido à ausência de hormônio local. Ai, ai, ai. Agora, você falando de tudo isso, doutora, a gente falando aqui que dá para passar pela menopausa tranquilo, mas o negócio é realmente cabeludo para muita gente. Difícil, um abacaxi. Mas, calma aí, fica com a gente até o final do programa que a gente vai te dar dicas práticas. Aguenta. Quero que a senhora fale um pouquinho sobre a menstruação atrasada, que na verdade, no caso da menopausa precoce. Não, na verdade, nem a menopausa precoce. É difícil ter uma mulher que para a menstruação do nada. Ela para e realmente nunca mais volta. O mais comum é as mulheres começarem a ter alterações no ciclo menstrual. Tipo falhas. Tipo falhas ou então até alteração do fluxo. Por exemplo, as mulheres falam, Denise, eu menstruei esse mês, fiquei dois sem menstruar. Isso pode acontecer. Ou então, elas começam a ter sangramento excessivo. Então, sabe quando começa a bagunçar mesmo? Entendi. A gente fica que é igual um velhinho e um bebê. O seu corpo, né? Um tá aprendendo a andar, o velhinho também ali já começa a cair. É uma desordem mesmo hormonal que leva a essas alterações. Então, são alterações hormonais. E não só na menopausa precoce. Isso a gente chama até de um climatério, né? Quando a mulher tá entrando nessa fase da menopausa e ainda não parou a menstruação de uma vez. Tá. Vamos pra mais alguns sintomas aqui, gente. Gente, lapsos de memória. Ah, e aí a mulher tá insegura porque a vida sexual tá complicada, ela tá insegura porque o cabelo tá diferente, dá uma mudada, a pele tá diferente. E também o lance emocional da mulher não ser mais produtiva, né? Porque os ovários entraram em falência. E aí ela começa a ter lapsos de memória. Mas a mulher realmente é pra se dar um mal na cabeça. É, as mulheres vão tendo alterações cognitivas, então de memória. A gente tem um acréscimo de doenças como Parkinson e Alzheimer. E eu acho que o principal aí que acontece muito nessa fase é o aumento de depressão. Então, as mulheres às vezes não associam. Ah, eu tô mais chorona ou mais irritada. Não associam muito a menopausa. Elas associam a menopausa muito ao calor e à diminuição da libido, né? Mas essa alteração de memória é super comum na menopausa. Bom, vou mudar, vou tirar esse último sintoma aqui que você acabou até mencionando. É que não só o mau humor, mas a alteração de humor, né? A mulher fica irritadiça, fica às vezes chorona. Isso também eu acho que tá muito associado porque a gente vai ter muita alteração de sono também na menopausa. Então, assim, a irritabilidade também tá associada à mulher dormir mal, né? Por dois motivos. Às vezes ela tem uma insônia mesmo e às vezes a mulher é acordada por aqueles calores noturnos. Entendeu? Então, são coisas todas associadas que deixam a mulher realmente num estado muito prejudicada, vamos dizer, nessa fase. Vem cá, doutora, me explica uma coisa. A gente precisa de luz no fim do túnel. Quanto tempo, em média, a mulher fica com a menopausa? Ou ela sente esses sintomas da menopausa? O Teru, a gente não consegue falar isso mesmo porque, igual a gente falou, cada um é um. Tem mulheres que passam pela menopausa só sabendo porque dosaram um hormônio. Então, a gente usa muito a dosagem do FSH pra gente ver se a mulher tá na menopausa ou mesmo aquelas mulheres que já não menstruam mais. Mas a gente tem que entender que nosso ovário, ele não vai mais produzir o hormônio, certo? Então, a gente vai viver numa menopausa. Mas nem sempre a gente vai ter esses sintomas. Geralmente, as mulheres que sofrem mais, a gente tem uma alteração maior nos cinco primeiros anos. E depois a tendência é a mulher não sentir tantos sintomas mais. Então, ajustou, digamos assim, ou ela tomou providências? Porque a gente vai falar de providência já, já. Só que eu queria saber, doutora Denise, se a menopausa, a mulher com menopausa, ela fica mais suscetível a algumas doenças, incluindo aqui a Covid-19. Tá. Fica assim, Teru. Então, igual eu falei, às vezes a gente pensa em menopausa de duas formas. Ah, é... A menopausa, os ovários, né? A mulher entra na menopausa, então o que ela pensa? Ah, eu não posso mais ter filho e eu não menstruo mais. A gente sempre associa só a isso, né? É. Mas, na verdade, não. A nossa produção hormonal, ela tá envolvida com todos os nossos órgãos. Você viu o tanto de sintoma que pode dar a menopausa? Pois é. Porque ele tá relacionado a tudo. Então, por exemplo, o que que acontece também na menopausa? A gente tem um maior índice de doenças cardiovascular. Então, a gente tem... A principal causa de morte em mulheres na menopausa é infarto e AVC. Então, aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, tá? Uma das principais causas, né? O que que acontece? As mulheres começam a ter aumento de peso na menopausa e principalmente da gordura abdominal, aumentando o risco de hipertensão, de diabetes, levando, né, lógico, a doenças cardiovasculares. Então, além dessa parte de peso, o que que ela pode ter também? A mulher na menopausa tem uma dificuldade na absorção do cálcio, levando ao aumento de número de fraturas devido à osteoporose. Hum, então tem que ficar esperta. Tem, a gente tem maior risco de depressão, maior risco de demências, de Alzheimer. Então, é um conjunto de coisas que corrobora uma saúde prejudicada se a mulher não se cuidar direitinho nessa fase. E é interessante que o cuidado, a gente sempre traz isso aqui no Vida e Saúde, o cuidado, ele pode ser feito ao longo da vida, durante a vida toda. Mas, se você não conseguiu por qualquer motivo, às vezes até por não saber como se cuidar melhor, hoje é dia de você tomar providências, porque agora a doutora Denise vai falar pra gente quais são os cuidados, o que é que você pode fazer, o que é essencial pra essa fase da vida. Vem comigo que eu vou trazer aqui a primeira dica dela, que é a alimentação. Qual deve ser a alimentação? Que tipo de rotina alimentar a pessoa na menopausa tem que ter, doutora? Teru, alimentação é uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes, independente da faixa etária. Então, naquelas pacientes que estão ali nos 40 anos, é a hora que eu pego mais pesado. Porque a gente viu que a gente vai envelhecendo, né? E a falta de hormônio pode piorar algumas doenças, então é a hora que a gente tem que pegar muito pesado. Eu acho que a base de tudo na nossa vida hoje, e a base da maioria das doenças, é a nossa alimentação. Concordo. Hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, o intestino tá sendo um órgão extremamente estudado. Extremamente estudado mesmo. Então, eles acham que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque ele é o maior órgão do nosso corpo e a gente não percebe isso. Mas tudo que a gente absorve, a gente pode dar sinais positivos. Então, a gente come uma fruta, tá? O seu intestino vai entender aquilo como um alimento bom, e pra ele, ele vai dar sinais pro seu corpo positivos, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. O intestino, ele é capaz de liberar uma substância chamada serotonina, tá? A serotonina, ela é encontrada na maioria dos antidepressivos. Então, se você dá um monte de substâncias, que a gente fala muito de processos inflamatórios, que levem o seu intestino a inflamar, ele vai agir negativamente contra a gente. Como é que eu inflamo, então, Denise, meu intestino, né? Que isso que é importante. Dando alimento ruim. Então, pra começar, eu acho que a gente tem que começar a voltar a comer como a gente comia ano passado. A gente não tinha uma gama de alimentos prontos. A gente comia comida de verdade. Sabe aquele lema, Teru, descasque mais e desembalhe menos? Sim. É isso que a gente tem que entender. Então, a nossa base, eu acho que o importante hoje em dia é diminuir o açúcar, que é demais que a gente consome, e a farinha branca. Então, a base de hoje que a gente tem que entender é fruta, verdura, legumes, salada, a carne, retirar o óleo, que é muito importante, e entrar no lugar do óleo o azeite extra virgem, manteiga, óleo de coco, a banha de porco, que são alimentos que não levam à inflamação. E o leite é meio controverso, o leite depende de muito e de algumas pessoas. Tem gente que começa a ter uma intolerância mesmo à lactose, mas não é todo mundo. Então, eu acho que isso tem que individualizar. Tá. Doutora, além da alimentação, então, uma alimentação mais natural possível, e ela falou aqui, gente, da farinha, do açúcar, especialmente a gente que a vida inteira foi meio magrinha ali, mas nessa fase da vida começou a ganhar uns quilinhos aqui, né? É uma pochete indesejada aí. Fica de olho, porque você não pode mais comer as mesmas coisas que você comia no passado, porque o seu metabolismo mudou em cara de frente, que é melhor, e a gente consegue correr atrás do preju. Fala um pouquinho mais pra gente agora, doutora, dessa atitude aqui, olha, atividade física, especialmente combatendo, combatendo não, ajudando, vou melhor dizendo aqui, nessa questão hormonal que fica, a gente tem muita perda hormonal nessa fase da vida, e o exercício físico ajuda. Nessa fase eu acho importante por duas causas. Primeiro, que a atividade física vai diminuir nosso estresse. Então, hoje em dia, a gente tem muita doença crônica desencadeada pelo estresse, né? Ainda mais nessa era de pandemia, é assim, a gente tem que tentar se mexer, né? Academia fechada, muita gente de risco, não quer ficar em lugar fechado, vai caminhar, tá? Na menopausa é super importante a caminhada, pelo risco da osteoporose, lembra que eu falei? A mulher tem uma absorção de cálcio prejudicada, então o osso da mulher fica mais poroso, com maior risco de fraturas. Então, o ato de caminhada, a mulher pisar no chão, é um fator de proteção óssea. Além da caminhada, a musculação é extremamente importante, porque nessa idade a gente começa a perder 10% da massa muscular por ano. Então, é muito importante a gente se mexer, pela parte psíquica e física mesmo, tá? E além disso, a gente melhora a nossa imunidade. Olha aí, olha, falou um pacotinho aqui, fantástico, gente. Por isso, ó, farting, acertifaz... Pode falar. A base, igual eu sempre falo, o principal, lógico, a gente vai falar de outras coisas, mas a gente tem que ter essa base, que é a alimentação, comam comida de verdade e começa a se mexer. Isso é o mais importante. Beleza, agora a gente vai para os demais, porque você pode ir além. Além disso, você pode, ó, você é mulher, você pode muita coisa. Esse sono aí, como é que a gente capricha no sono, já que a própria menopausa pode trazer transtornos, insônia, calorões, né, noturnos? Cuidar desse sono como, doutora? O sono, a gente tem uma parte muito preocupante, né, porque o sono é realmente ligado à nossa imunidade. Então, quando a gente dorme, da meia-noite às duas horas da manhã, a gente libera uma substância muito importante chamada melatonina, tá? Hoje em dia, o que a gente vê? A gente dorme com muita luz e a melatonina, ela é bloqueada com a luz, tá? Então, o que a gente tem que tentar fazer? Sair do celular, desligar a televisão e tentar ficar num completo escuro. Seria extremamente importante a gente estar dormindo da meia-noite às duas horas da manhã pra gente ter essa produção de melatonina, tá? A melatonina, ela orquestra o nosso corpo e melhora demais nossa imunidade. O que é difícil só aqui nas mulheres é que muitas delas realmente estão sofrendo de insônia, né? Ou pelos calores ou só porque não consegue dormir, mesmo não tendo calor, que é uma coisa que acontece mesmo. Então, nessa hora, a gente tem que tratar a insônia, né? Porque, assim, a insônia também vai mexer com a irritabilidade, piora o estresse, piora a imunidade. Verdade. Então, além de fazer essa higiene do sono, né? De tentar dormir no escuro, apagar a luz e deitar mais cedo, é realmente procurar um auxílio pra ajudar as pessoas que estão com insônia a dormir. Ok. Doutora, fala um pouquinho pra gente dessa outra dica importantíssima aqui, que é a rotina ginecológica. A mulher não pode descuidar nessa fase, não. Não. A rotina ginecológica, nessa fase, quando há uma mulher na menopausa, eu acho que essa mulher não pode deixar de ir no ginecologista. Então, uma vez por ano, a gente precisa ir, né? Porque a gente aumenta muito as chances de doenças crônicas. Então, querendo ou não, na rotina ginecológica, a gente vai acabar pedindo exames de sangue. Nessa fase, a gente tem muito aumento de diabetes, de pressão alta, aumento dos níveis de colesterol ruim. Então, a gente tem que ficar de olho. Tem um aumento de câncer coloretal, aumento de câncer de mama, de endométrio. E é o ginecologista que vai ser o médico aliado da mulher, né? Então, a gente faz um check-up anual com essas mulheres, fazendo preventivo, densitometria óssea, todos os exames de sangue. O preventivo é um exame que a gente continua fazendo na menopausa, que é uma dúvida das mulheres, sabe? O Papa Nicolau. É um exame que a gente continua fazendo. Então, essa rotina ginecológica é extremamente importante. Deixa eu só falar uma coisa, que eu acho que eu esqueci, que é uma coisa que me preocupa também. Às vezes, as mulheres na menopausa apresentam um sangramento vaginal. Então, o sangramento vaginal após um ano, né? Se você tá um ano já sem menstruar, se você tiver um sangramento vaginal, você tem que procurar seu ginecologista, tá? Porque não é comum, tá? Não posso achar que é mais uma menstruação lá perdida que ficou sem vir. É preciso procurar ajuda. A maioria das vezes, as mulheres menstruam até por falta de hormônio mesmo, né? Então, dentro do útero, a gente tem uma camada chamada endométrio, que quando a mulher tá na menopausa, ele fica tão fininho que elas acabam sangrando por uma atrofia, tá? Outra causa são fólicos, que geralmente são benignos. E a gente tem que ficar de olho em câncer de endométrio, tá? Então, é importante. Se tiver um sangramento, procurar o ginecologista. Ótima dica. Reposição hormonal, essa aqui é meio controversa, mas eu queria que você desse uma rápida pincelada, porque mudou o cenário atual da reposição hormonal. Eu acho que hoje em dia, assim, eu sou super a favor de reposição hormonal. São poucas as contraindicações mesmo de reposição hormonal hoje em dia. Então, a gente não pode repor hormônio em mulheres que já tiveram câncer de mama ou de endométrio. E mulheres com muito risco de trombose e eventos tromboimbólicos. Então, uma hipertensão super descontrolada, um diabetes super descontrolado, uma paciente que tem lúpus em atividade, tá? Mas em risco de câncer. É só pacientes que tiveram câncer de endométrio ou de mama, tá? Eu acho hoje em dia que a gente já tá estudando muito menopausa e cada vez mais as mulheres só vão ter benefícios em relação à reposição hormonal. Então, por exemplo, a gente viu quantas coisas os hormônios atuam, né? Não é só na nossa parte de fertilidade. Eles vão atuar em todos os nossos órgãos, né? Então, a gente vai envelhecendo e vai perdendo essa capacidade de produção hormonal. Então, eu acho que as mulheres têm tido ótimos resultados. Quem tá fazendo isso com acompanhamento, quem tá fazendo isso com o médico ali direitinho, tem tido ganhos excelentes. Agora, doutora, chegaram aqui algumas interações que eu quero trazer, porque são representativas. Muitas mulheres fizeram esse tipo de pergunta. Vamos ver na tela. Tá na tela? Tá? Aí. Antônia Filipe, lá de Alagoinhas, na Bahia, gostaria de saber por que o nosso cabelo fica mais fino e cai demais na menopausa. E ela quer saber também o que fazer pra melhorar. Então, a falta de hormônio, lembra que a gente falou de tudo? Então, ela vai mexer com a nossa pele, com todas as nossas mucosas, o fio capilar, isso é falta de hormônio, tá? É por falta de hormônio, sim. Então, nessa fase, eu acho extremamente importante. Lembra que a gente falou de alimentação? A alimentação é extremamente importante. Às vezes, a gente tem que entrar com uma suplementação de vitamina. Eu acho extremamente importante a suplementação de vitamina D pra queda de cabelo, pra melhora de imunidade. Então, a vitamina D, ou a gente toma sol, né? 30 minutos de sol todos os dias, ou suplementação de vitamina D mesmo. Então, a falta de hormônio vai mudando tudo. A nossa pele, a gente não vai tendo ruga durante o envelhecimento. Ruga, flacidez, o cabelo fino, queda de cabelo, e ela é extremamente associada à queda de hormônio. Vamos nos cuidar, mulherada. Tem mais uma interação que também tá super bem representada aqui, da Luísa. Olá, gostaria de saber se tem algum medicamento pra acabar com o calor, mas ela quer um que não engorde. Doutora, por favor. Todas queremos. Luísa, Luzia. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa, assim, ó. A terapia de reposição hormonal não engorda, tá? Legal. Isso é muito importante da gente dizer. Então, vamos entender só. Quando a gente é mais novo, a gente tem uma metaboliza extremamente acelerada. E nossa taxa hormonal tá lá em cima, né? Na verdade, a gente vai engordar pelo contrário. A gente vai ter um aumento de acúmulo de gordura visceral e de gordura no corpo inteiro devido à falta de hormônio. Então, assim, a reposição hormonal com estrógeno, na verdade, é a principal indicação para os calores, tá? O tratamento que mais funciona é o estrógeno mesmo. Hoje em dia, a gente usa muito a reposição hormonal via gel, tá? Ou com hormônios bioidênticos, que são melhores, tem menos efeitos danosos nas mulheres. Tem hora que a gente coloca só um hormônio vaginal, tá? Tem hora que a gente faz um uso de implantes hormonais que tem duração de seis meses a um ano. Que isso não vai engordar a mulher, muito pelo contrário. E também tem algumas substâncias naturais. A isoflavona, por exemplo, é um derivado da soja que melhora bastante as mulheres no calor e não é um componente hormonal, é um remédio natural. E também não engorda, viu, Terô? Ai, graças a Deus. Doutora, muito obrigada pelas dicas. A gente viu aqui que é possível passar pela menopausa e ainda ter qualidade de vida. Corra atrás, não deixe isso passar na sua vida aí de uma maneira ruim, não. Busque ajuda médica. E nesse momento eu agradeço aqui à doutora Denise por tantas explicações bacanas e práticas aqui pra gente. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. E a gente tem que entender, né, Terô, da menopausa que, na verdade, assim, hoje em dia a gente tem a tendência a viver mais. Então, se você entra na menopausa com 50 anos, você viveu, assim, metade da sua vida. Então, não dá, não acabou a vida. A sua vida tá começando ali. É aí. Então, hoje em dia, tem tratamento, tem tratamento. As mulheres têm que viver com qualidade, tá? Então, eu acho que o tratamento é individualizado, tá? Cada um é um. A gente tem que tratar o sintoma da paciente. Isso que é importante. A gente tem que deixar essa mulher com vida, né? Então, a menopausa, a mulher, começa uma vida. Igual eu falei, agora os filhos estão grandes, você já não tem tanta preocupação. Agora é você. Você já sabe que o trabalho mais ou menos. Agora você tem que viver. É isso aí. Não é pra dormir, não ter relação, ter dor. Não é isso. Então, vamos tratar que a vida tá começando pra maioria das mulheres. Maravilha terminar essa conversa desse jeito, com você pra cima, com luz no fim do túnel, com coisas que você pode fazer aí em casa. Até a próxima, doutora. Até, Terô. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Uma boa tarde. Obrigada igualmente. Ó, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, se prepara, porque você vai se mexer. Tem exercícios que vão te ajudar a cuidar da região pélvica. Olha aí, você viu a importância, né? Agora no primeiro bloco. E ainda tem receita por aqui, é a farofa de abacaxi. Vida e Saúde volta já pra você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.